Sejam bem-vindos ao Botequim Eletrônico 3, com o nosso tema Que vale a pena estudar eletrônica Então estamos aqui, como o Botequim Eletrônico vocês sabem, é só eu e o Rodrigo É um bate-papo nosso Então, e aí Rodrigo, dá um oi pro pessoal aí Fala aí pessoal, tudo bom? Perdão aí pela demora, mas é um lance aqui de problemas técnicos ainda Eu e Nascimento testando alto-falante, testando som e eu me escutando Então se eu me embananar um pouco aí pessoal, me desculpa Porque a gente tá fazendo um puta teste aqui de Nascimento tá transmitindo pro Face Eu tô tentando aqui botar lá no Face também nosso, não consegui ainda Tá? E resultado Ainda tô escutando algum eco, então se eu começar a falar meia abobrinha Só dá um toque aí Mas então uma boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos Amigos e Nilton, que tá aí de sentinela, né cara? Faz horas Obrigado pela presença, muito obrigado E a todos que estão chegando aí, ó Vamos falar hoje sobre o que, Nascimento? Falar sobre eletrônica, né? Mais uma vez Nossa, o Botequim de Eletrônica já tá com a tua caneca aí, Nascimento? Tô, tô até vazio, ó Vou ter que pegar mais lá Boa noite a todos Também estamos transmitindo aqui pelo Facebook Como eu falei, estamos experimentando ainda Aprendendo a fazer a transmissão pelo Facebook Então hoje eu coloquei uma câmera safada aqui E vamos fazer essa transmissão Então o nosso título, Rodrigo, hoje Se vale a pena estudar eletrônica nos dias atuais, né? Então a primeira coisa que vem à cabeça quando a gente fala Estudar eletrônica é a galera que conserta os eletrodomésticos, né? Que é sem dúvida uma das funções mais antigas dessa profissão Isso aí Se observarmos o crescimento tecnológico Facilita lá a conclusão Que existe muito mercado para o profissional da eletrônica Verdade, mas muito para os bons Não adianta você fazer o curso nas coxas Depois achar que vai ficar rico Você não vai, né? E não é... E aí tomando... Já a gente é um bate-papo E tomando a palavra Conserto de eletroeletrônica Você falou nisso Cara, vale a pena estudar eletrônica? Hoje é o título E eu vou falar, pessoal Como técnico em eletrônica Eu digo Ah, mas Rodrigo, tu não se reformou hoje É verdade Mas ainda assim é querer me formar Porque Nascimento acabou de falar de conserto de eletroeletrônico Ontem a gente gravou um vídeo aí Pessoal que acompanha o canal no YouTube Ó, estamos vivos No Facebook também, tá? Resultado Vale a pena? Claro que vale Porque Uma das primeiras coisas que eu vou começar aqui a nossa live falando é Perceberam vocês que eletrônica é uma ciência Uma linguagem Que é universalmente falada? O cara que fala russo Ele tem que escrever 10 microfares por tantos volts, né? É uma linguagem universal A gente que sabe eletrônica aqui no Brasil Sabe eletrônica lá, colar Eu mesmo tive a oportunidade de trabalhar em outro país De outra língua Mas por saber eletrônica Tá? Eu tive essa chance Então, pessoal que ainda tem dúvida Se vale a pena Ah, mas eu não quero só ser um consertador Né? Não, mas que isso Tem certeza que a gente vai falar aí O profissional da eletrônica também pode criar coisa Projetar coisa Desenvolver coisa Melhorar coisa Entende? Por isso que a gente estava falando ontem Mas pra que eu vou saber polarizar Pra que saber polarizar um transistor? Bom, técnico em eletrônica O engenheiro eletrônico Porque estudar eletrônica Tem várias nuances, né? Igual o médico Obstetra e blá, blá, blá E eletrônica também Tem a própria mecatrônica Que é uma derivação Eu, na minha opinião Aqui já pra começar a live bem quente É Vambora, Zenilto da opinião Aí o pessoal que está participando Aqui é um bate-papo Mesmo eu não sou o dono da verdade Nem nascimento Mas se a senhora está perguntando Meu filho Vale a pena botar meu filho pra estudar eletrônica? Tem um ditado que diz aí assim, né? Se teu filho estudar eletrônica Ele nunca vai ter dinheiro pra comprar droga De tanta eletrônica que vai ter na cabeça do indivíduo Então é isso, né, nascimento? Eu acho que Com certeza vale muito a pena estudar eletrônica Beleza Ó, minha live aqui deu errado no Facebook Eu estava usando um celular safado E que a bateria dele não aguentou nada Ter que comprar um outro celular aí já era Beleza Beleza Pessoal que está na face aqui Do eletrônica pra todos Então Saia aí do face Do Arduino Brasil Vem aqui pro canal no YouTube Nascimento Posta na lateral aí, por favor O link da live Me perdoa a bagunça Mas é que eu vou postar pro pessoal aqui do face Que está vendo só a minha cara feia Pessoal, vem aqui pro YouTube Porque assim vocês podem bater o papo também conosco E escutar o nascimento Só eu não vale a pena Fora que a câmera aqui no face Está apontando lá pra cima Está mostrando a parede de ar-condicionado Uma coisa também que eu queria falar Que o profissional da eletrônica Também ele não fica só Podemos dizer Pra consertar eletrodomésticos, né? Ele também pode projetar novos aparelhos Ou seja Com boas ideias Você pode criar um aparelho Que supere as funções E qualidades do antigo Caso consiga isso Certamente será um investimento Muito lucrativo Então você pode inventar suas coisas Tem vários vídeos no canal Mostrando A própria Roduíno Ela nasceu disso, né? Exato Ela nasceu do Do que a gente estava precisando De uma placa Pra dar curso E aguentar aí As loucuras que a gente está fazendo E ela veio disso Quer dizer Se o Rodrigo não tivesse A capacidade técnica Técnica Ele não ia conseguir produzir essa placa Então é importante por isso Exato Nascimento E uma outra coisa Você aí que A gente aqui é o Nascimento Júnior Rodrigo Costa Mas Chegando aí um pouco Nos nossos canais Toda a galera aí Que segue o Arduino Brasil O canal do Arduino Brasil Com mais de 10 mil pessoas Aí nas costas Bom Pessoal Estudei Caiu alguma coisa aí Vai indo Beleza Ah O Arduino Brasil Eu quero comprar uma placa do Arduino Meu amigo Qual a importância de vocês Da eletrônica hoje? Toda Porque se antes A gente dava eletrônica Pra poder consertar um rádio Pra poder fazer até um rádio Um rádio amador e tal Fazer um amplificador Agora Se torna muito mais importante Que antes Mas Rodrigo Eu não estou entendendo Agora é muito mais fácil A eletrônica Veja Eu compro a placa do Arduino E já está tudo pronto Por exemplo Compro um módulo relé desse Já está pronto Mas agora Bacana Só que você vai ter que Uma hora desenhar Algum esquemático Você vai ter que interpretar Algum esquemático eletrônico Será que as empresas Trabalham com fritzing? O desenho colorido? Muito difícil pessoal Então eles vão colocar Na tua cara Na nossa cara Lá aquele esquemático eletrônico Tradicional Tanto é que eu tenho Livros datados de 1956 Beleza Lá tinha a válvula Mas também já tinha O diodo retificador E tudo mais Os símbolos são iguais Os símbolos eletrônicos Nós precisamos entender Dos símbolos eletrônicos Aí você fala Ah, mas essa parte é chata É aí que entra Não é Isso da eletrônica é importante E é sadio Por quê? Já perceberam que a eletrônica Talvez não é a única ciência Mas eu sou robista em eletrônica O cara se torna até robista Ele é doutor É médico veterinário Mas ele também é robista em eletrônica Por quê? Porque desperta interesse Então, quem hoje mexe com Arduino Com Raspberry Pi E qualquer outra coisa É muito importante Estudar eletrônica E eu nem sei como não começaram ainda Não é não, pessoal? Por quê? Porque uma coisa puxa a outra E aí eu falo Ah, mas... Sempre me perguntam assim Nascimento Mas como é que eu começo na eletrônica? Vou dizer a minha dica Tenta acender um LED Faz um LED acender aí O Nascimento lançou um vídeo hoje Que calcula-se o resistor Para polarizar um LED Vamos lá para a teoria Tenta fazer na prática Ah, Rodrigo, isso é muito fácil, cara Isso é muito tranquilo Tranquilo? Beleza, aí que tá Bota a mão na massa Aí começa a surgir a dúvida Mas quando tu fizer o LED piscar Você já leu quase como enciclopédia De eletrônica Tão apaixonante De tanto tesão que a coisa causa E aí você vê É importante É bacana estudar eletrônica Hoje em dia Eu diria Mais que antigamente Ah, mas o técnico só troca peça Não é assim O engenheiro só fabrica peça Não é assim Existem muitas nuances Muitas nuances hoje em dia, pessoal Programador Hoje é tudo embarcado Por exemplo Por que eu digo que hoje é mais que antes? Antigamente a gente tinha uma torradeira elétrica Mas ela não raciocinava Nem pensava Não era a IoT Ela não tinha nada Ela era uma resistência Esquenta e pá Mas já era uma coisa bem moderna Hoje em dia A gente entra no consultório dentário Vê todo o monitor Dando plim, plim, senha Fala tudo aquilo Como é que é? É muito um circuito Muito mais avançado Por aí eu falo Se a gente souber Ou entender eletrônica Um pouquinho Quando tu olha praquilo Tu já consegue ver Até dentro daquilo Como as coisas estão ali Emaranhadas É muito bacana É muito bacana, pessoal Eu dou todo apoio Toda força E tento ajudar Nascimento conhece Canal eletrônica Para todos A gente tenta ajudar Da maneira que pode Agora eu não dou aula pra doutor Nem pra mestrado Na verdade aprendo com eles Essa é a proposta Eletrônica é muito bom, pessoal E eu acho que nunca sai de moda E nunca vai sair Ainda mais hoje em dia Só melhorou Dá uma Boa noite aí Pro Ângelo Zenito A gente já falou Anderson Boa noite Tem a Fernanda Boa noite Tem o Luiz Carlos Boa noite Fernanda É aí Uma mulher Hoje tá agitado Dia do trabalho Um monte de gente aí Vamos falar um pouco Do que o pessoal falou Aqui rapidinho Vamos ver aqui O Rafael Ele falou Uma coisa importante O avanço da eletrônica Famosa história Do transistor É sua evolução Componentes SMD Devem acompanhar Esse avanço A eletrônica É um mundo sem fim Muito bom É isso aí mesmo Rafael Com certeza Não tem Não tem limite não A eletrônica Saiu de moda A eletrônica Tá cada vez mais na moda E o bacana Que a eletrônica Antes era pra aqueles Meio professor pardal Não Naquele laboratório Todo doido Agora não Hoje o eletrônico É Chamam de Nutella Mas não O laboratório Limpinho Iluminado As placas Eletrônicas Mas Eu digo pessoal Não se enganem A eletrônica Vai além disso E é muito bacana A gente saber ali Rodrigo A teoria é chata É por isso que eu tento Fazer os vídeos Que se torne menos chato Porque eu também acho chato Mas é muito bacana A gente ter teoria Pra provar a prática Então Show de bola Pelo comentário Rafael Barbosa Amigo Zenilton Que tá falando aí Que em inglês Eletrônica Vale pra qualquer lugar Do planeta Sabemos que existem Outras áreas De atuação também Mas estamos falando aqui De eletrônica Quem mais? Boa noite Luiz Carlos Boa noite a todos Vou só assistir hoje Lavando louça Que o Luiz Carlos Tá hoje Nascimento Boa, boa, boa A produção tá falando aí O Zelmiro Sim, desculpa Zelmiro Alves Perdão Que placa é essa Que falaram Para dar curso Estou fazendo um curso Gratuito De arruinofásico Que aí Nascimento Vai lá Você é distribuidor oficial Cara O Zenilton já tá falando aí Sobre a placa Roduíno Ah, o Zenilton já tá falando Sobre a Roduíno Legal Obrigado Obrigado Zenilton Mas fala aí Nascimento Vocês também vão dar curso Em Cuiabá, né? Vamos, vamos Essa é a ideia A gente usar Roduíno Para os nossos cursos de solda Aqui em Cuiabá Então a gente já tá montando Vai ser legal Deixa o seu e-mail aí O pessoal que tá interessado Que a gente entra em contato com vocês E a gente conversa Como a gente tá fazendo aqui Então deixa o e-mail aí Que a gente vai coletar esses e-mails E... Escreve aí pessoal Que a gente pode Depois de tudo Vai dar uma revisada Que fica difícil Ainda mais aqui Assim ao vivo É complicado guardar E copiar aumentando Senão vocês ficam sem atenção Vejam vocês Eu olho pra lá Ali pra cá Pessoal do Facebook Me perdoa Vem cá pra live Tamo no Youtube Canal youtube.com Barra Arduino Brasil Essa é a live do Botequim Da eletrônica número 3 É bacana estudar eletrônica Hoje em dia Então é isso Vai lá Nascimento Perdão O legal que no Face Eu não consegui voltar A transmitir pro Face É que no Face Meu celular fica Ao contrário Fica ao contrário Tipo A pessoa tem que ver Meio assim Mas eu já deixei o link lá Pra vir assistir Direto no Facebook A intenção é essa Trazer o pessoal Do Facebook Pro Youtube Eu nem sei se tá saindo No áudio Nem eu pessoal O pessoal do Face Pergunta pra produção Se ela consegue ouvir o áudio lá Consegue ouvir produção áudio No Face Nossa Dá uma olhada aí Por favor Boa noite Valdir Valprod Entrou no Face Projeto eletrônico Na área pessoal Beleza Ele mandou o e-mail dele lá Tem interesse de incluir umas Beleza A gente entra em contato com vocês E voltando aqui ao assunto Do profissional Do profissional Então o que a gente quer chegar no ponto Compensa ser um profissional da eletrônica Beleza Vou colocar o meu ponto de vista A resposta é sim O mercado é amplo Pra várias oportunidades de trabalho E se você for um profissional Dedicado E realmente conhecer da eletrônica Você vai ter muito sucesso Eu entendo assim Se o cara sabe muito da eletrônica E ele não ganha dinheiro hoje É porque ele tá falhando em duas coisas Ele tá falhando no comercial E no marketing dele Então se você é um técnico E sabe consertar as coisas Gosta de inovação Você tá pecando nisso aí Você não sabe tratar cliente Ou você tá perdendo ali no marketing Então você precisa nessa ajuda Porque eu acho que é uma área Que tem muito campo Pra ganhar dinheiro Inclusive a pessoa vai Chegar com um determinado momento Que ela não vai poder pegar todo o trabalho Porque a agenda dela vai estar lotada Então se você é hoje um técnico Que tá reclamando Ah, não ganho dinheiro com nada Cara, revê seus conceitos No quesito comercial Ou marketing Ou, né Você namora o case Com uma mulher Que ela faça isso pra você O caso do Rodrigo Ele tem a sorte Tem a produção Que ela faz muita coisa ali Que ele sozinho não ia dar conta Então a minha dica é essa Arranje uma produção pra você E falando da produção Até o pessoal aí perguntando Nascimento Se Ah, Rodrigo Mas quem faz a arte aí do canal Quem faz os desenhos Os banners e tudo Pessoal Entra em contato Carolina Martins É a produção que Nascimento fala Tá E aí é o trabalho dela Vocês pedem desconto pra ela Eu tento intermediar aqui Tá Pra puxar um saco de vocês Mas é ela que faz toda a arte Então quem gosta Quem não gosta Entra em contato Amazônia Magia Carol Martins Mas bom Sem merchandising Para com merchandising Vou falar o seguinte Zé Miro Professor Emitimos nota fiscal sim Aqui tudo correto Não quero nada de ruim pra você Que não quero pra mim E é justamente nota fiscal Metida pela empresa da produção Tudo ok Assim como o Craig e a Arduino Brasil também E voltando O profissional da eletrônica Pessoal Vou falar agora Nascimento Tu queria falar alguma coisa Eu te interrompi ou não? Pode falar Pode falar Pessoal O profissional da eletrônica Ah, mas Rodrigo Você viajou e arrumou um emprego lá fora Sendo bem específico pra vocês Consegui um emprego Falando em espanhol Mal pra camba Tá Mas por quê? Eu consegui um emprego, pessoal A possibilidade de trabalho Numa grande empresa Muito mais pelo currículo de eletrônico Que eu tenho Sim Desde a escola e tudo Todo técnico Tá E o cara quando foi me contratar Ele nem quis o meu CREA Porque lá na Argentina não vale Mas agora ele quis olhar o meu diploma E ver as notas Então se você tá querendo estudar eletrônica agora Se você tá começando agora Não fala Ah, mas eu nunca vou conseguir Eu quero construir uma placa Começa assim É assim que começa Por quê? Porque você vai tentar desenhar aquela placa E vai falar assim Técnico só troca peça? Não Você quer criar uma placa Técnico pode ser projetista? Sim, pode ser Técnico só foi feito pra seguir manual? Muito menos hoje em dia Então vale a pena E a oportunidade que tive eu Qualquer um pode ter Qualquer um eletrônico pode Qualquer um eletrônico, sim Porque a oportunidade que tive eu de trabalho Foi porque eu tinha Um background aí de eletrônica Mas pessoal Então quem acha que é coisa de doido Não é Não é Ah, mas Rodrigo Eles esquemáticos e eletrônicos ainda me causa Sabia pessoal Que eu comecei assim Mas eu falo Comecei querendo acender um LED De que eu percebi o que eu tinha Isso há tempos atrás Por eu não ter conseguido Eu comprei uma revista Do nosso querido e saudoso Professor Newton Braga Um abraço Resultado A partir daquilo ali Leitura, leitura, leitura E hoje em dia Nascimento Vamos ser bem sinceros Antigamente Gostava R$10,50 Uma revista Que você esfoliava Em uma semana E acabou Hoje em dia é internet, né? Então vale a pena Isto da eletrônica É bacana isto da eletrônica O YouTube está aí, né? Nossos canais que o digam Está aí o próprio Professor Newton Braga Todo o conteúdo Que a gente vai pagar Somente uma internet Que seja até no celular E tem acesso a todo um conteúdo Mas claro Você que quer Produzir Lá de escala Você que quer ter uma certificação Estuda mesmo Começa a sua escola No ensino médio Técnico E vá onde tu queira Mas pode dar o primeiro passo Não pensa no último Dê o primeiro Dê o primeiro passo Uma coisa que eu quero comentar aqui É sobre reparo É cada vez mais raro Seja pelo grau Da interação dos circuitos Seja pelo custo do material Versus a mão de obra Então às vezes A troca de placa O aparelho Completo Muitas vezes É a melhor opção Por exemplo Eu estava conversando Com o pessoal Que dava manutenção Em elevadores O cara falou Que queimou Um componente Da placa dele Por lei Ele tem que jogar a placa fora Ele tem que trocar a placa Então ele jogava Por causa de qualquer coisinha Queimasse Eles tinham que trocar a placa Porque Pela norma deles lá Ele não pode usar uma placa Que foi consertada Né? No futuramento A gente vai falar sobre NRs aqui Eu já até conversei com o Rodrigo A gente está amadurecendo Essa ideia Mas é norma Ele não poderia consertar Então no caso Como? Por aí Ele joga fora Então a sorte De a gente achar uma placa dessa A gente pega a placa inteira Né? Quer comentar alguma coisa Sobre isso, André? É, e até porque Né pessoal Uma vez que Eu aqui trabalho Eu infelizmente não trabalho Diretamente na eletrônica O ganha-pão de cada dia Não é a eletrônica em si Vocês já conhecem Sabem disso Mas é muito Interessante E ao mesmo tempo Muitas vezes triste também A gente Eu lido com alguns Colegas de trabalho Onde Lá no trabalho A gente tem vários equipamentos De alta tecnologia E que Vira e mexe Necessita um técnico Mas um técnico Credenciado pela rede Pra falar Só que agora O quanto de técnico existe Técnico que existe Que Como o Nascimento estava falando Ele foi programado Credenciado Pra tocar uma peça E condenar toda uma placa Enfim Mas não Tá Mas a tristeza é Existem pessoas que fazem isso Não acho que vale a pena Estudar eletrônica pra isso Eu não me submeteria a isso Não tô julgando ninguém Estou falando de mim Segundo Quando essa pessoa Que condena toda uma placa Porque ela não tem conhecimento Daquilo Ela não só aprendeu aquilo Ela virou um robô Tá Se for pra Melhor a gente não estudar Porque robô não estuda Robô é programado Agora Então Condenar uma coisa Por alguma coisa Que você não sabe o porquê Por qual razão Ainda dizer que não tem solução Muitas das vezes tem solução O pessoal que me viu aí trocar a placa Nascimento tá falando disso É fontes chaveadas Aí o pessoal da eletrônica Que sabe de As fontes chaveadas Fontes de computador Queimou a fonte Cara Outro dia Queimou a fonte Tinha duas fontes aqui paradas Cada uma custa 120 reais Sim Deixa eu ver Queimou Dá uma analisada no circuito Mas a gente não precisa jogar tudo fora Por conta de uma coisa Mas aí Entra A nossa sabedoria O nosso conhecimento E a nossa humildade Por quê? Porque como eu tava falando Existe muita tecnologia Chega pro teu funcionário E fala É isso Isso porque ele se aproveita Achando que tu não sabe nada Então ele vem lá É o capacitor eletrolítico Que tem que fazer Aquela filtragem Na fonte O cara que é leigo Fica assim, né Nascimento Mas aí tá a importância Da gente o quê? Cada vez mais sim A mãe fala Ah, meu filho O computador é chato Isso lá Quando a informática Desencadeou a febre E hoje em dia não mais, né Hoje em dia Até a nossa avó Tá aí falando Não, eu quero ver eletrônica Por quê? Porque ela trabalha pro celular Porque o celular Ela aperta o botão Liga a lâmpada Pra facilitar Então Nada melhor da gente estudar Pra gente não condenar nada E poder ter um pouco mais De conhecimento Pra julgar os outros, né Ou julgar o equipamento eletrônico Não os outros Com certeza Dá até dó Ele jogando as placas fora Quando eu vi a primeira vez Eu consegui pegar algumas peças Pra gente do canal Mas nem sempre a gente dá sorte De passar no exato momento Onde eles estão jogando As placas fora Não, e são caros, né Mesmo se você desmontar ali Se você fosse comprar Elas separadas São caras Exatamente Uma outra coisa Que eu queria falar Que a última década É difícil pensar Em desenvolvimento De produtos Que não tenham utilizado Microcontroladores Processadores Outra forma de programação Por exemplo CLP Então Você tem que estudar Principalmente Esses três aspectos, né Microcontroladores Processadores E um CLP Num futuro Aí já no finalzinho Do curso Então você tem que se atentar A isso também E é aquele negócio Que é chato Nascimento Tipo A teoria Mas A teoria faz parte da prática Nesse caso E a eletrônica Até pra gente ser robista É É importante Para ser robista É É importante sim Eu agradeço a presença de todos Fernanda Denis Zenilton Eu, Miro A todos Me perdoa Um abraço de coração É que tá passando esse chat Aqui do meu lado Eu não consigo acompanhar E fico uma loucura Gente, me perdoa Mas eu Obrigado por todos vocês E eu sou eterno defensor É como assim Eu tenho livros assim Do lado Por exemplo Esse livro aqui A gente não pode se acostumar A ver uma plaquinha A ver só desenho assim Bacana O livro mostra Um monte de desenho bacana Não tô falando mal do livro não Até porque eu tenho livro, né Mas Não vamos ficar acostumados A ver desenhos assim Apenas Entende, pessoal? Isso é muito legal Mas isso da eletrônica Não é só isso Isso aqui é muito bacana Pra, ó Despertar Pô, cara Eu fiz acender o LED Com aquela bateria Agora eu quero mais E aí Quando você quiser mais Vai ter que se deparar É que o livro tá lá O restante tá lá E os livros tão de mim Vai deparar Outros símbolos Outra simbologia Totalmente diferente Vai falar Ah, mas isso é difícil Não é Não é Basta a gente Tipo que decorar É, tipo decorar Qual é o símbolo Do transistor Mas isso se torna Uma vez que Você já tá estudando E aí tem gente aqui Que fala Mas Porque É chato começar na eletrônica É chato se você Tivesse sendo obrigado Ou se estivesse sendo forçado Por alguma razão Tá? Ou teu objetivo For algo que você só esteja Tipo visando grana Que é até complicado Se não Se você tá fazendo Porque gosta Porque tem amor Por aquela coisa Vai ser natural Aprender os símbolos Vai ser natural Aprender Quero criar uma placa Quando tu quiser criar uma placa Já era Vai ser igual Esses vídeos Que eu botei aí Placa que sai errado Placa que não dá certo Placa com curto circuito Mas aí tu descobre Por que aquilo não deu certo E falo mais pra vocês Tem engenheiros formados Que Falam assim Poxa Eu nunca tinha visto Um capacitor eletrolítico Funcionando na prática Bom É vergonhoso isso? Não Nada é vergonhoso Mas seria muito bacana Que essa mesma pessoa Soubesse Tivesse visto funcionar na prática E até soubesse Que um capacitor eletrolítico Tem polaridade Um robista Talvez não saiba também Mas então Tá a importância de É importante Pra eletrônica hoje Esse é o tema Da nossa bate-papo Aqui no Botequim do Eletrônico Tô nem bebendo nada Falo pra caramba Mas é É muito importante E eu falo O cara aqui Não falava nada de eletrônica Olha Como teve Falando outra língua até Como Esquece Esquece Não vou nem tentar É Você viu lá Rodrigo Estreiei o superchat ali Cadê? Tem aí? Ele tava tudo verde ali Obrigado a todos Cadê? Nos comentários Ah que legal aí Poxa Muito bacana Obrigado a todos mesmo E É isso Então abre portas Pra gente Que Como o Zenilton O super técnico Em eletrônica Também Consertando placa De computador Tipo Eu sei tudo Não Mas agora Uma vez que a gente Aprende eletrônica Pessoal A gente já não é mais Aquele leigo Quando a pessoa Fala assim Eu vou trocar O ar-condicionado Da sua casa Aí tu fica só ouvindo Aí o cara vai e fala Não Mas a lagartixa Que deu curto Circuito Não resistou Da Karatimbega Pera aí Pera aí A importância De estudar eletrônica Aí Ah mas eu só quero Aprender ar do hino Rodrigo Os professores Que estão aí Nos escutando agora Muito obrigado pela presença São isso pessoal E se fizermos um copiar e colar Na cimentar A gente decresce A quem está A gente está copiando E colando Só isso Mas vamos aprender pessoal Vamos aprender um pouquinho Da raiz Rodrigo Eu não quero começar Na raiz Começa nos frutos Começa nos LEDs Que piscam E os olhos Ficam Ai que coisa linda Minha mãe Se estivesse ouvindo Eu ia falar Vou ver o LED Era assim mãe Agora mudou Mas resultado Começa pelos LEDs Que aí tu fala Cara fiz um acender Agora fazer uma régua de LED Agora tem esse WS2812 Que é interessável Lá na minha época Não tinha isso não Tinha os RGB Que tu tinha que controlar O alfabeto e gama Enfim É muito importante Cara esse assunto É muito doido na cimenta Eu não posso ficar falando não Cara Eu vou estourar isso aqui Eu tô conversando com o pessoal aqui Pessoal hoje tá muito legal Tem participação de várias pessoas Mandem perguntas aí 24 pessoas online O Flávio Lages Ele mandou uma pergunta Alguém sabe algum livro Sobre AVR sem Arduino Não falou comigo Pessoal a gente pode até Pesquisar isso E depois a gente mandar um feedback Nas nossas redes sociais Mas de cabeça eu não sei não Deixa eu ver O pessoal no Facebook Tá me perguntando também Eu tô perdido Qual é? Eu posso ajudar? Onde foi Nascimento? Foi no YouTube Algum livro é isso? Sobre AVR AVR sem Arduino AVR sem Arduino Deixa eu ver se esse aí Se esse aqui Eu acho que esse aqui Professor Rodrigo Maximiano Almeida Rodrigo Almeida É isso aí Lá da Terra do Pão de Queijo Minas Gerais É isso? Pessoal A nossa live Ela tá quase finalizando A gente vai aumentar Em cinco minutos Porque tá muito legal Esse assunto Nascimento Rapidinho Pode falar O Zenilto falou Sobre fonte Eu quero tentar deixar O pessoal não pode ficar No vácuo com a gente É isso que eu tento Cadê? A Fernanda perguntou Não O Jário Vale a pena estudar eletrônica Se você gosta de eletrônica Quando se faz É isso aí Jário Concordo plenamente Meu amigo Tá no coração Não seria uma questão de segurança Descargar as placas Para usuários do elevador É Luiz Eu não sei Não posso afirmar Não sou doutor em elevador Não cara Nunca nem trabalhei Mas descargar Descarregar as placas No caso Capacitor eletrolítico Tu quer dizer coisa assim Se for isso Com certeza Fonte de bancada Usa microcontrolador E processador também Falou tudo Zenilto Depende aí do tipo de fonte Cara A gente tem até Quase que um cérebro ali dentro É O Flávio foi o livro Zenilto Uma coisa em casa De uma falha grande Poderá afetar Outro circuito da placa Podendo assim Gerar um novo risco Com certeza absoluta A patroa tá pedindo Pra aumentar a live Em uma hora a mais Nascimento A patroa do Zenilto Não dá Uma hora Não dá Porque nós já temos A live nossa ali Ah é Tem a live do canal Arden no Brasil Tem a live Então E a ideia Dessa botequinha É não ser uma live extensa Justamente Que a gente A gente vai trazer ela Toda semana Inclusive Tipo Não deu nenhuma semana Da última live Que a gente fez Pra essa aqui Né Acho que a gente fez ela Na quinta Foi não Foi domingo rapaz Isso Foi domingo Quer dizer Mas todo dia Que a gente tá aí online Pois é Então Mas a ideia É a gente não prolongar Essa live Nascimento Antes de fechar Sem estragar aqui O pessoal também do Face Lá no eletrônica Projetos eletrônico Youtube Barra projetos eletrônico A gente tem Aulas Na verdade Cheguei a fazer cursos Que envolviam eletrônica E tenho até um bom conhecimento Mas sei que tenho muito O que aprender Edu Cara Todos nós Vou te falar o seguinte Não é puxa saco Pro eletrônica Para todo ponto com Não E nem pro canal Do Arduino Brasil Mas estamos sempre Voltados a ajudar O pessoal Que já é veterano Que não é E o que tá começando Principalmente Então Se o eletrônica Para todo ponto com Pode te ajudar Fica ligado Manda e-mail Pergunta A gente tá aqui Pra ajudar Brunão É o Bruno Costa Meu primo Meu primo lá da Coreia do Sul Sério? Meu primo lá da Coreia do Sul Tá online agora Fala Brunão Rapaz aí Um beijo pra Helena Acabou de Nasceu a filhinha Agora faz pouco Meses Mistura de Brasil Com Coreia Vamos lá Quais são Suas recomendações Para uso do Arduino Nas atuais câmeras fotográficas Ele é fotógrafo Nascimento Tu que é um cara Que entende tudo de câmera O que a gente pode usar O Arduino Tu não tá preparando Alguma coisa aí Sobre filmagem Arduino Não? Com Arduino? Eu tô preparando Um sistema de iluminação Que vai ser Contrível Olha aí Bruno Escuta só E eu vi um preço De um sistema Parecido Mas é muito caro Tipo É 3 mil reais Então a ideia É eu fazer um baixo custo Com uma qualidade boa Lógico Não vai chegar perto De uma profissional Mas você não vai gastar Nem 300 reais Pra montar um sistema desse É... Tá vendo aí Bruno A dica do Nascimento E outra Nascimento vai criar Um sistema todo controlado Pelo celular Então você que é fotógrafo aí Bota tua câmera no tripé Jogo de iluminação Controlado pelo teu celular Tudo aí automatizado Tem até a possibilidade Que upgrade eu acho Então eu acho Que aí você pode usar O Arduino Mas aí tu utiliza O Arduino né Na verdade A gente pode usar O Arduino Boa Valeu O que mais? Deixei alguém no escuro? Bruno Vai pro YouTube Tu tem que ir pro YouTube Ô Carol Cameraman Passa pro meu primo Bruno Aí no Face O nosso endereço Pra ele poder assistir também Fica online nisso Depois né Nascimento? Fica Fica Vamos fazer a finalização Vamos lá Do assunto em si Então em resumo Na minha opinião Vale sim a pena Você estudar Você tem que ser um cara dedicado Aprender os conceitos Você nunca aprendeu O fruto bom disso Que você vai se tornar Um bom profissional E ninguém vai te enganar Na questão De projetos eletrônicos Vou contar uma história Rapidinho aqui Que se não me engano Aconteceu com o Max O portão dele estragou Ele mandou um técnico Lá arrumar O técnico Cobrou mil reais Já era o preço De um motor Aí ele foi Pesquisou Viu o que que era Não era o Max Não desculpa Era uma outra pessoa Não era ele Mas ele que contou Essa história Aí a pessoa pesquisou Pelo YouTube Viu o que que era Um capacitor Foi Comprou o capacitor Ele mesmo trocou E o negócio Voltou a funcionar Ou seja Ele gastou cinco reais E o tempo Pra pesquisar E ele mesmo Resolveu Agora se o técnico Chega Fala a verdade Olha Queimou isso E cobra um valor Que seja Cem reais Eu aposto Que o cara pagava Com certeza Mas aí o cara Cresceu o olho Quis enganar Então Esse tipo de profissional Você não pode ser Uma pessoa que engana As outras Você pode enganar uma Mas você não engana O restante Ou você nunca mais Volta a enganar Esse cara que você enganou Primeira hora que ele descobriu Que você enganou ele Então Essa fica a dica E fica também A dica de que Não tenta enganar E se a gente Está estudando eletrônica Se vale a pena A gente estudar eletrônica Não é para enganar ninguém Seja qualquer profissão Qualquer estudo E tem mais Se você gosta realmente Da eletrônica Tem aí um monte de pessoal O professor Cadizê Nilton O Marcos Molgado Chegou agora Boa noite Jairo e tal E o próprio Zé Umiro O professor lá Enfim Continuem estudando E confiando Dando credibilidade Às pessoas Mas agora Quando você se deparar Com um profissional Que tente colocar você Para menos Porque ele se sente Muito grande Fica desconfiado Porque o cara Que aprendeu eletrônica Não é desse tipo assim não Essa é só a minha dica Muito obrigado a todos Obrigado pela presença E essa live Foi um sucesso Vamos para a próxima Agora Já tem nome? Não sei Ainda não, né? Tem data também? Não, provavelmente Vamos marcar no domingo Vamos ver nossas agendas aí Pessoal, quero dar uma última mensagem Se inscreve Nos canais Tanto do Arduino Brasil Como a eletrônica Para todos Isso é importante Se você pretende Comprar aí Uma Arduino Standalone Vamos ajudar aí A comprar Arduino Você consegue também Comprar no Arduino Brasil Shop Que é do canal Ou junto Do Rodrigo No canal dele Eletrônica para todos E aí você vê Onde o frete Fica mais barato A ideia é isso Por isso que a gente está vendendo Em dois lugares diferentes Quero agradecer Todo mundo aí Que está participando Tem o Gustavo Jairo O Gustavo Nascimento Agora mesmo Só para a gente fechar Com ele Que entrou agora Minha opinião É que hoje a eletrônica Abrange um conteúdo Muito baixo E as escolas de hoje Não estão Infelizmente é verdade Gustavo Infelizmente é verdade Na minha época já não estava E hoje continua não Também não estou preparada Mas tem um detalhe Cara Arduino veio como febre Antigamente não tinha como Não se fez uma febre De fazer LED piscar Nem de como Controlar a corrente de carga De um capacitor eletrolítico Era um assunto chato Hoje a gente tem esperança Porque ainda que as escolas Não estejam preparadas agora Sei lá Cara Daqui a algum tempo Daqui a um ano Cinco anos Dez anos Dez anos Dez anos Dez anos Dez anos Abrir porta Com os filhos Marido Esposo E por aí vai Então obrigado pela presença E o Jairo Para finalizar Falou que tem vários Concursos públicos Para técnico eletrônica É isso Mas aí eu falo Me parece que eles cobram o CREA Então vamos estudar pessoal Vamos estudar É isso aí né Nascimento A gente tem que estar também Ativo no CREA Vamos mandar um abraço também Para o Waldir Que mandou aqui Vale a pena sim estudar E aprender sempre Boa noite Então pessoal A gente vai finalizando aqui Já deu 36 minutos Passamos 6 minutos Do normal Mas é porque Foi bem ativo E nós esperamos que A live cresça mais ainda Com vocês Então a gente vai avisar No mínimo 24 horas 48 horas Quando vai ser A próxima live Esperamos todo mundo Agradeço de coração A participação de todo mundo Além do vídeo Está no Ordem no Brasil A gente vai baixar ele No canal do Rodrigo Vai ter embaixo O link do canal E se inscreva no canal Nos canais Youtube.com Barra Eletrônica Para Todos Youtube.com Barra Arduino Brasil Pessoal Nascimento e Rodrigo Boa noite a todos Até a próxima live Tchau Tchau pessoal Audio Jungle Audio Jungle Audio Jungle Audio Jungle